Seis horas e cinquenta e quatro minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo. A gente vai para a previsão do tempo, é isso, Manu? Previsão do tempo agora para essa quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Bota na tela. Aqui na capital, mínima vinte e seis, máxima trinta e três, o sol meio escondidinho ali atrás da nuvem. Em Codajás, no interior do Amazonas, a mínima é de vinte e cinco, máxima trinta e dois, com tempo nublado. Lá em Boca do Acre, também tempo nublado, mínima vinte e dois, máxima trinta e quatro graus. E em Maués, a terra do Guaraná, tempo nublado também, mínima vinte e quatro e máxima trinta e dois graus. Olha, você que está nos assistindo, está precisando economizar? Que tal comprar barato todo dia? Então você passe na Flex Farma, mais próxima de você. Lá na Flex Farma é assim, saúde em alta e preço baixo todo dia. São ofertas imperdíveis. Talvez você vai até a Flex Farma mais próxima e aproveita, né? Promoção de genéricos, leve mais por menos na compra de quatro unidades iguais do seu medicamento genérico de uso contínuo. Você paga somente pelo valor das três unidades. É isso mesmo que você ouviu, viu? Ao comprar quatro unidades iguais do seu medicamento genérico, você paga somente o valor de três unidades. Você vai consultar a lista dos medicamentos participantes em uma das nossas lojas. Só na Flex Farma você encontra preço baixo todo dia. Saúde em alta e preço baixo, é claro, só na Flex Farma. Flex Farma é barato todo dia. Agora eu vou ao vivo com a May Chapiama saber que tem mais informações para a gente, né? Sobre os acidentes aéreos que a gente falou agora há pouco na passagem de bloco. Olá, May. Pois é, Mariana, eu trago agora as ocorrências policiais porque ontem a Polícia Militar realizou a Operação Onça ali nos bairros da Betânia, São Lázaro e Morro da Liberdade. Nesses últimos dias a gente tem acompanhado que esses bairros têm se tornado um palco, uma verdadeira guerra entre essas facções criminosas que atuam aqui no Estado. Só isso foram três homicídios e duas tentativas de homicídios que nós acompanhamos todos esses casos e por conta disso a polícia realizou essa operação durante todo o dia de ontem. Às 10 horas terá uma coletiva onde a polícia vai fazer todo o balanço da operação e nós, claro, vamos estar acompanhando para trazer todas as informações. E lá no município de Pichuna, Mariana, um adolescente de 17 anos, teve um braço e uma das pernas amputados depois de ser atingido por um avião monomotor na pista de pouso do aeroporto do município. Ele estava andando de moto na pista quando foi atingido pela aeronave. Apesar de todo esse impacto, nem o piloto e nem a tripulação tiveram nenhum tipo de ferimento. O jovem foi encaminhado para um hospital do município e o quadro de saúde dele é estável, ele está sendo monitorado devido a um grave traumatismo que ele sofreu. E lá no município de Iquari, uma pequena aeronave de modelo Petrel Turbo caiu em um lago no município e fez duas vítimas, duas mulheres de 28 anos, que são funcionárias de uma empresa que fornece internet. Segundo informações da polícia, o piloto tentou fazer um pouso forçado quando o acidente aconteceu. Os tripulantes de uma embarcação que passavam no momento do acidente ajudaram nos resgates dessas duas vítimas. O quadro de saúde delas não foi divulgado. Essas foram as ocorrências policiais. Mariana, a qualquer momento eu posso voltar com mais informações. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Meixa Pema. Que triste essa questão da aeronave, né? Mas agora eu mudo de assunto para falar de futebol. O time do Manaus tem a chance de contar com o jogador Diogo Dolem no jogo da semifinal da Série D lá na Bahia. O camisa 7 ficou desacordado durante a partida aqui em Manaus, que classificou o Gavião do Norte para a Série C e teve que sair do campo de ambulância. Segundo os médicos, o atleta se recupera com a ajuda de fisioterapeutas. O jogo histórico que garantiu o acesso do Manaus à Série C no último sábado foi motivo de alegria para os 44 mil torcedores presentes na Arena da Amazônia. Mas durante a partida, uma cena deixou todos preocupados. O camisa 7, Diogo Dolem, saiu de campo numa ambulância depois de um choque na cabeça aos 38 minutos do primeiro tempo. Eu só lembro da dividida. Na hora que eu me abaixo para fazer o movimento de cabeceio, eu me lembro da dividida e depois que eu caí no chão eu já não me recordo. Para onde que a bola foi, se foi falta, se não foi, se o juiz... Eu não lembro mais de nada. Os momentos de tensão acabaram depois que os médicos constataram que o jogador não sofreu lesões na cabeça e recebeu alta do hospital ainda no sábado. Teve um desmaio e teve convulsão no campo, no qual a gente fez os primeiros atendimentos. Os médicos estavam presentes, eu também. Levamos ele ao hospital realmente para fazer os exames. Depois do susto, agora o camisa 7 se recupera com exercícios de fisioterapia e treinos leves. Na intenção de poder voltar logo aos campos e, quem sabe, participar da semifinal contra o esporte clube Jacuipense, time do interior da Bahia. Boa sorte aí ao nosso jogador. Eu encerro o 6 Horas Notícias de hoje mostrando os nossos telespectadores. Mostra aí, Manu, que mandaram fotos para a gente. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até amanhã, hein? Seja amanhã ao vivo, eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.